O vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui é o Fatoff, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Punch Fight, Punch, esqueci, Punch Club, o clube da porrada, que é tipo o clube da luta versão videogames, onde a gente tem o nosso lutador, a gente tem que descobrir quem matou o nosso pai ao mesmo tempo, a gente tem que criar um bom lutador, encontrar uma namorada, é um joguinho muito legal, muito completo, muito maneiro, muito bacana! E estamos aqui mandando aquela descansada amostra, aquela preguiçona show aqui, ó, descansei horrores, acordei com fome, tem uns bifão aqui que eu garanti, a gente vai comer, precisa dar uma passada na academia, mano, eu preciso acumular uma grana na real, beleza, estamos show, dois bifão, recupera a minha energia inteira, a gente venceu, a gente tá bem nos campeonatos de luta que a gente tá participando por enquanto, tá tudo fazendo muito bem aqui no jogo, muito obrigado, se você não está acompanhando esse vídeo, eu tô tendo umas minisséries aí no canal, bem gostosinho o jogo, tô curtindo horrores, não, eu quero treinar Eu quero treinar com você, Silver, eu quero fazer Sparing, puta, custa 20 dólares terminar Sparing com ele, mas eu quero testar, eu quero ver se eu melhoro alguma coisa e tal, vamos ver Não, não, puta, eu tenho que ter uma habilidade errada, mas eu não queria estar chutando com ele, eu queria só soco na cara e esquiva Eu não sei, o que ele pode me dar de bom de Sparing esse cara aqui, são dois rounds de Sparing, eu não sei se eu melhoro, eu não sei qual que é a fita aqui de fazer Sparing com ele, mas eu vou tentar É caro pra cacete, velho, mas é alguma coisa, né Então, tiro o chute, vamos colocar a esquiva E bora Só socão, se for pra bater, eu quero soco na cara e... porque eu sou forte, mano, meu carinha bate pra caramba de boxe, ele é muito bom Eita, também bica no peito aí Ó, mano, eu consigo bater no cara, né, velho, ele é bem equilibradão, ele, mas eu consigo bater bem nele Tá, agora eu tô ficando sem energia, ganhei Eu ganhei três pontinhos, olha, isso é bom pra cacete, porque eu libero coisa pra comprar na skill tree Não suficiente ainda, mas é alguma coisa, né Beleza Bom, tô com pouquíssimo dinheiro, mas vou treinar Foda-se Prioridades, né, velho, minha prioridade aqui é treinar Fazer o agachamento, agachamento mantém uma boa rotina de treino Minha rotina de treino tá boa, velho Eu faço agachamento que me dá força e estêmina Depois eu fico batendo no pneu aqui que me dá também força e estêmina E um pouquinho de agilidade, só pra manter no dois ali Eu preciso, ah, na verdade, dar uma subida na agilidade Mas pra isso eu queria pegar pelo menos um nível seis de força Que eu posso fazer ou no supino ou nesse bagulhinho aqui que eu não sei o nome dessa porra É, eu não sou muito cara de academia, eu não manjo muito essas coisas, né, amigo? Me desculpem Beleza, vamos fazer um treino de pneu aqui É bom que dá uma agilidadezinha, uma estamina, paz e força Então isso aqui me dá tudo de maneira equilibrada, eu gosto Tem luta hoje? Tem luta hoje, amigos Seguinte Aquecer um pouco aqui no saco E vamos pra treta Eu tô gastando uma grana de academia, mas ela é mais barata ainda do que montar uma academia em casa, velho Os itens pra colocar em casa, tipo, 250 dólares e tal Eu tô achando meio caro comprar as coisas pra comprar na casa ainda Vamos até começar a ganhar uma grande patrocinadora e tal Eu não vou poder pensar em montar uma academia em casa tão cedo A vantagem de treinar em casa é que você tem comida na geladeira E é mais barato do que comer aqui no freezer da academia, tá ligado? Ele recupera bem mais É bem vantajoso treinar em casa Mas foda investir, né? 250 pau no bagulho de academia é sacanagem, mano Não, vai dar uns 500 dólares pra montar a academia em casa lá Eu não tenho esse dinheiro, não Eu tô indo pra próxima luta aqui, mais ou menos ainda Não tô do jeito que eu queria tá, não Eu queria tá pelo menos com 6 de força, velho Acho que não vai dar pra pegar Força tá cada vez mais difícil de pegar, velho Mal vou pra treta mesmo assim Caguei Fazer um supirinho show Eu não posso perder a luta, hein, amigos Talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê 6, 6, 6, 6, boa, 6, vamos pra luta Caguei, bora Eu vou tirar a esquiva e eu vou colocar o... Tenho um recuperar energia aqui, ó Beleza, aqui é a minha maior desvantagem Apesar que por enquanto eu não preciso norte Eu acho que por enquanto é melhor deixar a esquiva do que a outra parada Então, soco médio, soco alto e esquiva É o que eu quero pra essa luta Tentar apanhar o mínimo possível Bate, 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 bate O cara bate pra cacete, esse filho da puta Ele é bem básico, mano Mas ele é forte Vai, cacete Encaixa aí uma sequência Pô, tá apanhando horrores, velho Ai O cara bate bem pra cacete, velho Apesar que a gente tá bem equilibrado na treta Só que eu tô mais cansado Nossa Agora no final ele me estourou, velho Tirei a esquiva, que foi completamente inútil E bota a recuperação de energia Porque eu tô mortão, velho Preciso fazer uma esteira, mano Próxima vez na academia eu vou fazer esteira Na moral Boa Boa, garoto Encaixamos, velho Agora foi, o cara tinha energia Olha Dois knockdowns Vai segurando Vamos pra vitória Mais uma luta no torneio, garoto Aí sim, hein, mano Pô, lutamos horrores Olha, isso aqui me deixou com energia pra cacete O cara não tá aguentando, não Só vai Preciso nem pensar Deixa o cara secar a energia dele aí Vai, vai, vai Encaixa, encaixa, encaixa Boa, garoto Finalizar com um gancho desse, hein Play Já era, amigo Seis pontinhos E aí, amigo Você é imparável Foi uma ótima luta Ah Como você está indo? Ah, ele me chamou pra ir pro bar Ah, vamos pro bar Foda-se Ganhei Caguei, caguei Olha, ele falou pra eu ir na casa dele Roy é um bom cara Ok Então é o seguinte Já tem luta do torneio legal Eu antes, eu vou tentar melhorar minhas habilidades aqui Eu tô com nove pontos Ahn Eu posso tirar o soco básico, hein E colocar só o gancho Agora, gancho e soco alto O que é isso aqui? Você não perde stamina abaixo de quatro Isso é bom, hein, mano Você não perde força Abaixo de quatro Não perder stamina ia ser bacana, né, velho Mas não, mas eu vou manter Tá difícil perder as coisas abaixo de quatro mesmo Então é o seguinte Eu vou comprar o gancho Por que que eu não tô conseguindo isso aqui? Ah, porque eu não tenho os requirements É verdade Então é o seguinte Eu vou comprar o gancho, certo? Compro o gancho E eu vou arrumar as skills agora Porque eu vou pro meu torneio de luta underground Foda-se Tô com energia Vou arriscar Ó, o cara não é tão bom não O Jared Eu vou tirar o soco normal E colocar o gancho Então eu tenho gancho Soco alto E energia, né Bom, primeiro round Eu acho que eu vou deixar Vamos ver Ele é rápido Então minha esquiva não adianta nada aqui Então eu vou colocar bloco Vamos ver o que acontece Ui, maluco é rápido pra cacete O maluco não leva soco Ferrou Ferrou Ele bate pouco Mas ele não leva soco, velho Precisa acertar Precisa acertar Precisa encaixar um combo nele Consegui encaixar dois A hora que encaixa Eu dou um dano do caralho Mas eu não consigo encaixar o soco no cara Ele é muito rápido, mano O cara tá lutando com a poeira Praticamente em cima de mim E eu tô tentando dar soco Ih, a minha stamina foi pro saco Vou cair se ele não bater Tira isso e coloca o regain, né Ou economizar energia O cara tá descansadão, mano Porque ele apoiou muito pouco, velho Olha, ele tá ganhando a luta Eu tô tentando recuperar energia Mas eu não tô conseguindo, mano O cara é muito rápido, velho Ele é muito rápido mesmo Apanha porque o cara é mais rápido que eu Ferrou Ah, ele é bem rápido, mano E ele dá chute que quebra a perna Nossa, ele é muito rápido Eu preciso muito melhorar a agilidade do meu personagem A primeira luta que eu vou perder É por causa de agilidade, né, velho Eu só conseguiria ganhar agora Se eu acabasse que a energia dele Caísse no chão Mas não tem chance, não Olha aí Perdi Perdi e apanhei pra cacete, né Machuquei pra caramba É, eu tenho que descansar agora, né, mano Eu tô na posição 6 aqui desse rank Eu tô muito bem, velho Olha, e o Roy é meu amigo, velho Ele tá aqui um pouco acima de mim É, é o seguinte, então Eu tenho alguns problemas Eu vou ter que... Eu vou me inscrever pra próxima... Pra próxima luta Mas, na real, eu vou pra casa agora De busão, né, mano Não, filha da puta Preciso comer e descansar Só isso que eu quero Tem bife? Tem um bife aqui E tem uma soda Comi, vamos dar uma descansada Preciso recuperar a vida, né, mano Vou ter que fazer uns dias de treino agora Preciso trabalhar também Descansa, amigo Pode dormir Preciso recuperar um pouco de energia e vida aí Tá com fome, mas foda-se Não foda-se o cacete Vamos trabalhar Vamos andando que é mais barato do que dinheiro Você tá maluco Então, beleza Vai dar pra fechar mais um dia de trabalho aqui Se eu fechar dois dias de trabalho, tá bom, mano Que eu já passo ali Compro bife pra caramba Quatro bife Come e vou treinar Puta, podia pegar um nível seis de força ali, né Boa, finalizando Pode parar Pode parar Ih, não dá pra parar Parei agora Então, show Tenho luta amanhã, é isso? Tenho luta amanhã Tenho luta nos dois torneios amanhã Vai passar lá na grocery Vamos comprar um pouco de comida Comprar uns bife, é um show Você está parecendo mais forte do que ontem, meu amigo Cara, eu quero um, dois, três, quatro, cinco bife Seis, dá, mano, dá bastante tempo de treino, hein Seis bife Mas eu preciso pagar a academia, então não Então, beleza Vamos pra casa Vamos de busão pra ganhar tempo Comer esses três bife aqui Não, comer dois bife desse Já vai recuperar praticamente tudo ali, ó Dá uma dormida Show E ir pra academia treinar, né, velho Bora Comer mais um bifinho aqui, foda-se O bifinho extra vai ser pra treinar hoje Aí, ó Tô bolado pra cacete Vamos pra academia Gym Treinar Yeah Bom, nosso treino Hoje a gente vai treinar um pouco de agilidade também Então eu vou começar treinando aqui no saco de porrada E depois a gente vai fazer um sparingzinho ali rápido É bom que isso aqui dá um pouco de tudo Eu preciso de um pouco mais de agilidade Eu preciso dar um foco na agilidade Eu vou crescer bastante força, né Estabilizar em seis a força A gente vai estabilizar a stamina em quatro E aí ganhar um pouquinho mais de agilidade, velho Perdi uma luta na agilidade é sacanagem, né, brother? Na moral Tá indo bem, mano Tá indo bem o treino, ó Rendeu pra caralho Fazer um supino Beleza, ó O treino foi bom Ganhamos mais do que perdemos Fazer um Uma flexão vertical aqui Sei lá como é o nome dessa porra Tem luta hoje, né Então o ideal é eu me preparar pra luta bem assim, ó Então eu vou tentar garantir agora isso aqui Garante um pouquinho só Pelo menos perto dos seis ali E vamos fazer a sparing agora aqui, ó Ganhar agilidade pra tentar bater três de agilidade E aí fazer uma esteira, mano Ou não Fazer um agachamento Acho que é show E o agachamento vai manter os três negócios juntos Beleza Até o final do dia eu vou pra minha treta É mais uma luta do campeonato, né Eu tô com medo de perder essa luta do campeonato E ser rebaixado Porque a gente tá indo muito bem no campeonato Aí, ó Isso aí é bom pra cacete, ó A gente treinou horrores agora E vamos pro campeonato, né Tá acabando o dia, velho Vamos lá Cansou Fazer mais um sparing Talvez valha a pena um pouquinho mais de treino aqui Ou não Eu preciso guardar um pouco de energia pra luta também Vamos lá É hoje a luta, então A gente vai lutar hoje contra o Gordon O Gordon, ele é rápido, de novo, ó Rápido e resistente Ih, eu vou apanhar Vou apanhar porque o cara é igual o outro lá Vamos ver Nossa, eu entrei com dois combos lindos nele Ele não é bom pra esquivar, pelo menos Eita, caralho Mas pra acertar o cara é ótimo Ah, mas ele vai cansar Vamos zerar a energia dele Vamos ter certeza pra ganhar na energia, vai Se eu conseguir colocar ele pro chão uma vez, eu ganho Vai, vai, vai Entra uma sequência boa aí Vai, vai, vai Patifoque, caralho Entra, entra, entra Entra a sequência, mano Vai, vamos lá Vai, derrube ele no chão Ah É isso que eu precisava Vamos aí Tá, eu tô apanhando bastante Ele tá muito bem na parada Eu precisava apanhar um pouco menos Mas eu preciso manter a energia Então é o seguinte Pra apanhar um pouco menos Mas minha energia vai zerar Só que eu bato esse menos também Mas ele é mais rápido que eu Então não adianta colocar esse tipo Vou ter que ir pra cima e torcer, velho Tem que derrubar ele no chão Boa, encaixei um combo Encaixa mais um, encaixa mais um Vai, vai, vai Mais um, ele vai pro chão Ah Ganhamos na energia de novo, velho Nossa Nossa, que porradaria linda que foi essa, velho Na moral Tirei de novo na energia, mano Quinto lugar, velho Acabei de pegar o quinto lugar na liga Porra, que coisa bonita Onze pontinhos Ei, parabéns, garoto Por pegar o terceiro lugar Na liga dos iniciantes Você realmente faz parecer simples Você parece um pouco irritado, Silvio O que aconteceu? Pra falar a verdade Eu estou com uns problemas de dívida Eu devo muito dinheiro para o dom local Ih, é o traficante Dinheiro, dom? O que diabo você se meteu? Isso é sobre luta, não sobre dinheiro Sim, eu sei Mas eu precisava de dinheiro Talvez você pode me ajudar com isso Você pode tirar uma soneca Durante o terceiro round? O que? Porra, aí, ó Agora eu estou numa situação moral complicada Eu preciso entregar a luta Ó, eu posso falar Recuar Esteja Fique feliz De eu não quebrar a sua cara Sem jeito Eu vou tentar fazer o meu nome O meu nome por aqui Eu posso te ajudar de outra maneira? Beleza Vamos tentar ser mais político Bom, talvez de outra maneira Você pode ir para o Mickey E falar para ele tudo Eu tenho certeza que ele consegue pensar em algo Hora de visitar o Mickey Porra, então estamos com um problema, velho Caralho Parece que você está lutando muito, campeão O que é isso? Ah, é o Silvio Ele deve dinheiro para algum Gunster Ele me pediu ajuda Ele quer que eu me renda em uma luta Que eu entregue uma luta Ele fez isso anos atrás Quando ele costumava ser um campeão Você sabe Perdeu tudo O Silver costumava ser um treinador meu Ah não, um treinador meu Um aluno meu Quando ele parou de seguir os seus sonhos E deixou a liga Ele teve que devolver o medalhão Alguma coisa assim Eu peguei o medalhão Depois da morte do seu pai Ah, não entendi Na moral Ah, esse é o medalhão que ele pegou do meu pai Ninguém sabe de onde esse medalhão veio Mas isso ajuda a acordar poderes infinitos Dentro da pessoa que veste isso Então existe um medalhão da força aí, né amigo? Alguns tempos atrás Tinha algumas pessoas que serviram em proteger isso Só que aqueles cavaleiros estão ali, ó Anos depois As pessoas que protegeram o medalhão continuaram Mas continuaram protegendo, né? Elas mudaram, mas continuaram protegendo Mais de 20 anos depois O seu pai e três dos meus amigos Juraram proteger esse medalhão Eu fui um deles E mais três pessoas, né? Seu pai e três amigos dele E nós decidimos nos chamar Do clube da porrada A gente escolheu a garrafa de tampa A tampa de garrafa vermelha Para ser o nosso cinto E significa que o clube da porrada É um poderoso artefato Foi feito do erro do silver Artefato? Hum, isso é estranho Eu vou perguntar ao silver Para ele me devolver isso Isso é meu por direito Porcaria, silver Silver medalhão Cadê isso? Mickey me falou tudo Eu sabia que isso ia acontecer Algum dia Quer ver? Eu não tenho isso Eu dei para o dom Para cobrir os débitos Eu te falei Você deu para ele O artefato mágico Um gangster O que tem de errado com você, cara? Eu não sabia o que falar Ele falou que ia matar a mim E a minha família Se acalma Eu acho que eu devo então Ir fazer uma visita ao dom Ih, rapaz Preciso pagar o meu O meu respeito ao dom, né? Que seria o mafioso do rolê Temos habilidades aí Do not fall down Eu não perco agilidade Isso seria bom Porque eu não quero treinar Muita agilidade Vamos ver mais ou menos Onde a gente quer chegar A gente quer chegar na way of tiger Não, na way of bear Que é mais agressivo, né? Vamos ver A way of bear Não, eu quero a way of tiger Não A way of turtle Ué? Não, acho que é a way of bear mesmo É, eu quero chegar na way of bear A way of bear é o caminho de baixo Aqui, se não me engano Ok Então O ideal seria eu pegar Muscle memory Mas aí eu não perco força Não faz sentido pra mim Porque força eu normalmente não perco Mesmo que eu treino muito, velho Talvez o meu caminho seja outro Eu acho Que eu vou pegar o meat runner Que aí eu nunca perco estamina Ou eu posso pegar o caminho do tigre O caminho do tigre Ele vira mais karateka, né? É, eu viro um karateka, né, velho Se eu pegar isso aqui Isso é bom Acho que o caminho do tigre É um bom caminho pra se seguir Pra eu pegar o caminho do tigre Eu preciso fazer aqui, ó O high kick, né? Eu vou virar um cara que chuta Ah não, mas mano Eu sou muito boxe mesmo Eu tenho que fazer o caminho do Da porra do urso mesmo Ou da tartaruga O da tartaruga é legal também É, o da tartaruga é legal, ó Qual que é o mais forte dele? Energia infinita É, o da tartaruga mesmo O do urso Qual que é o último dele? Vamos ver Puta, eu quero o do urso Caralho Não, eu vou forçar no do urso Vamos aí, vai Vou ter que pegar aqui o Esse skill é meio inútil É só pra liberar a próxima Que é muscle memory Mas aí eu consigo pegar a cross punch Que é o cruzado, né? Ah, mas é nove Cacete Eu preciso vencer uma luta pra isso Ok, então beleza, jovens A gente organizou bem aqui as coisas A gente tem que se inscrever Pra próxima partida do campeonato A gente precisa treinar E a gente precisa de dinheiro E eu preciso falar com o Dom Então eu vou treinar ainda hoje Vamos aproveitar o dia de hoje aqui Eu tô com um pouco de fome Mas dá pra treinar Pelo menos fazer uns agachamentos aqui Pra manter as paradas um pouco mais altas Ih, ele tá cansado Sério? Vou dar um sparingzinho Ah não, não Do martelo Do martelo é bom Acho que melhora um pouco a situação, né? A gente vai ficar mais ou menos preparado O Dom pode me dar um emprego Mas talvez seja um emprego que eu não quero Um emprego que pague bem Mas que a gente fuja um pouco do bom caminho Vamos ver quanto tempo a gente consegue treinar aqui Agora eu tô ficando com fome, velho Vamos treinar um pouco mais Vamos aproveitar que ainda tem um pouquinho de energia Treinar um pouco de sparing aqui no saco Ok Passou um dia Amanhã, se não me engano, tem 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 luta Bom Vamos lá falar com o Dom agora, né? Porque eu tô com fome Eu vou aproveitar Vamos de busão pra ir mais rápido Ó, o Dom tá aqui, ó Dom Vitor Corleone ali, ó Mais uma referência pra variar Ei, o Silver me enviou Ele falou que você tem algo que eu preciso Ó, caralho De verdade? Então eu tenho Eu tenho mesmo Mas eu tenho planos Mas eu tenho planos eu mesmo pra isso Eu posso te oferecer algo em troca? Deixa eu pensar Talvez, você é um lutador Vai ter uma grande luta logo Você pode participar E aí se eu ganhar, você me dá um medalhão? É claro, a única coisa é Você deve ser You should have a professional card Tá, eu preciso ser um profissional Eu preciso ir pro card profissional Então eu só posso voltar aqui Quando eu tiver o card profissional, né? Tá, eu preciso ganhar o playoff pra ganhar o card Ok Eu preciso ir pra casa comer e descansar Além do que eu preciso trabalhar Mas eu tô com fome Então é o seguinte Vamos lá na casa do Roy Vamos ver o que tem na casa do Roy Que o jogo tá me oferecendo Eu vou visitar há um tempo já E aí, Roy? E aí, amigão? Como é que você está? Qual que é a boa, amigo? Bom Eu fui pegar a minha irmã Mas aí o carro quebrou Putz, que bosta, hein? É, bad É, mas de qualquer maneira Eu vou te falar sobre a minha irmã O quão bom você é Ela não fica se impressionada Com essas paradas de luta e tal Mas, ei Você devia falar oi pra ela Você é um grande cara Adrian Ah! Adrian! Obrigado, cara Eu vou falar oi Ótimo E agora vamos conversar sobre táticas E aí a gente pode treinar juntos Olha, eu posso pedir pro Roy Se juntar a mim pro treino Mas aqui tá Adrian! Já se ligou, né? Aqui é se o Rock já tá ligado Olá Eu sou amiga do Roy Que bom que ele me mencionou Ah, não Eu sou amigo do Roy Que bom que ele Acho que ele falou de mim Ah, sim, sim Ele não parou de falar Quão super legal você é E da situação que você teve Enquanto criança Eu sou a Adrian Prazer em conhecê-lo Ah, prazer em conhecê-lo também Eu preciso falar com o Roy Wings of Land Eu preciso conquistar a Adrian E provavelmente Isso vai ser mais difícil Do que as minhas lutas Droga, eu não sei o que falar É melhor perguntar pro Roy Ei, Roy Me fale um pouco sobre a sua irmã Ela é bem bonita É de família, né, cara? Ela também é inteligente Bom, deixa eu te contar um segredo Acho que ela gostou de você Ah, eu não sei, Roy Não parece muito com isso Tô falando, cara Ela gosta de flores Pense sobre isso Ok, Roy Muito obrigado pelo aviso Sem problema, amigo Você Eu adoro dar um rolê com você Você é um bom cara Então é isso aí, mano Estamos indo para a nossa casa Agora, certo? A gente tá indo a passos mesmo Porque o Roy mora perto da gente A gente vai aqui Fazer um rango Tirar uma soneca E pior que eu tenho só duas carnes, né? Mas eu preciso comer Não tenho muita opção, não Comer as duas mesmo Vamos descansar E eu espero vocês aqui Amanhã no próximo vídeo Onde começaremos trabalhando Ganhando dinheiro E recuperando a nossa situação complicada E beleza? Então é isso aí, mano Um beijo do Patifo Eu espero vocês na próxima Até lá E fui!